Pronto galera, já estamos de volta A gente tá rodando um resgatezinho aqui de leve O que? Vamos fazer o comboio aqui pela praia, né? Para os caras dar aquele rolê Que eles já vão embora mesmo A gente tá rodando um resgatezinho aqui A gente tá rodando um resgatezinho, né? Hoje a gente tá rodando um resgatezinho aqui E aí Galera, quer conhecer esse lado aqui do Guaranjá, então É o outro cara pra conhecer, né? Nossa, o tiozinho ali abriu a porta, deu até medo Tá bom assim? Tá bom assim? Tá bom Vai sim, vai uma figura Ai, mano, esse bom é uma figura, viu? Olha aí, ó Ele fica doido, mano Tá bom? Tá bom os cara não é pra mim os cara atira de giro e os cara não é pra mim vai caralho essa é boa né não então na hora que a gente sair aqui já vamos parar no posto ali a galera no rolê mais ou menos mais ou menos então aqui na orla só de boa a galera aí o ivan da sitcom tubarão o edilson sérgio rt oi é o E é isso aí Só daí vai dar uns rolês com a galera Tirar uma onda Ó Vamos quebrar aqui já Que as caras já vão parar no posto Abastecer a motoca O que é que eu falei do cara da Hilux sem seda O que é que eu falei Padrão Tiro de giro né Ó aqui eu posso Não rapaz o menino ele vai abastecer Cadê ele Bom galera é isso aí As caras vão abastecer pra ir embora E nós vamos para casa Ó o camaro Aí é luxo né mano Isso aí moleque Até o próximo vídeo E aí E aí E aí